Bom, nascido em 22 de setembro de 1948, meu chará de aniversário, o nosso convidado de hoje já tocou com nomes como Jorge Bem, Walter Franco, Ivan Lins e Marcos Valle. Ele tem dois discos solo na bagagem, mas ele está aqui hoje para falar sobre sua lendária banda, O Terço, e o seu cultuado álbum Criaturas da Noite. Voando com a gente no disco Voador, hoje está o grande Sérgio Reins. Sérgio, muito obrigado por ter participado, por ter topado. Estou muito feliz de falar com você. Está tudo bem por aí? Bom, bom, bacana. Tudo bem, beleza. É um prazer também. E um beijão na galera que está nos ouvindo aí. Isso aí. Sérgio, eu queria começar, antes de qualquer coisa, perguntando a você o seguinte. Quais foram os primeiros discos que você teve na vida? Os primeiros discos que você curtiu, que você ouviu? Ah, cara, eu ouvia, no comecinho mesmo, muito Beatles, Beatles, Birds, David Clarke Pipe, David Clarke Pipe. O que é mais? O que é mais? E por aí vai, essa galera aí. Aí depois veio a fase mais progressiva, assim, Floyd, Gênesis, Gertrothal, o que é mais? Então, aí comecei a ouvir essa galera. E aí começaram a aparecer os brasileiros também, né? Terreno baldinho, com o nosso de cada guia, né? Os mutantes, viajamos muito, os mutantes, né? E fizemos um projeto juntos, tocando Beatles, né? A gente, cada um fazia um show, o show completo. Depois, os oito, subíamos no palco vestidos com a farda de Sgt. Peppers e tocavamos Beatles. Chegamos a fazer no municipal de São Paulo, né? Olha aí. Muito legal. E deixa eu te perguntar, você chegou a ver algum desses ídolos estrangeiros ao vivo? Você chegou a ver o Gênesis, o Pink Floyd? Você viu algum show desses caras? É, o que mais me impressionou é o Pink Floyd, o Palácio de Porto, aí, de som quadrofônico, com balé de Marseille, né? E era o coreógrafo e bailarino, era o Roland Petit, né? E foi um show memorável, né? A gente ficou na história do Pink Floyd, e foi uma história engraçada. A gente foi tocar no Midem, festival do Midem, também, né? O Terço, o Terço, o Marcos Vale, Maria Bethânia, a representação do Brasil. E depois a gente ficou passeando pela Europa. Daí a gente foi para Paris. Quando a gente chegou em Paris, a gente cozou em Ordem. Chegamos no ônibus no centro da cidade para poder ir para o hotel, né? E teve um monte de lambi-lambi, né? Pode, tá? Sim, pode. Que dia, hein, Gabi? Hoje, que horas? Não, caramba! Aí, entramos no ato, umas malas, cara. Aí, pegamos um ataque, voamos lá no esporte de Paris. Chegamos lá, não tinha mais ingresso. Aí, tinha os cambistas lá, vamos pagando muitos, 150 dólares. O ingresso no ginásio era, tipo, 50 dólares, né? A gente pagou 150. Então, mas a gente não podia perder, né? Távamos entrando e assim, eu não estou... Eu nem esqueci. Caramba! E, voltando aqui para a tua trajetória, Sérgio, com 20 anos de idade, você estava no grupo The Hot Dogs, né? Que se juntou depois ao Joint Stock Company e aos Libertos, que deu origem ao Terço. Foi mais ou menos assim, essa origem? É, bem resumidamente, é isso aí. O Hot Dogs foi uma banda... Eu fico adentro da aeronáutica, né? Sim. Então, eu adoro aviação, tenho brefê, né? E motocicleta também. São duas paixões que eu tenho extra música, né? E lógico que a música está em primeiro lugar, mas depois vem a motocicleta, vem a aviação, então eu estou andando de moto, até estou andando de carro, enfim. Aí daí, Hot Dogs... Eu tive uma banda dentro da academia lá, no Barbacena, né? E depois, quando eu saí da academia, eu já montei esse Hot Dogs, não sei se... E aí, eu toquei contrabaixo, e o meu primeiro baixo foi um violão. Eu peguei o violão, comprei o encordoamento de contrabaixo, comprei uma traseira, tudo de contrabaixo, instalei no violão, durou uma semana, né? Envenou tudo. Aí tinha o pai do guitarista, que foi meio pai trostinador da gente. Aí ele ficou e entrou numa loja, ele era todo empolgado, entrou numa loja aí no Rio de Janeiro e comprou tudo pra gente. E a partir daí, a gente começou a fazer vários shows. E essa banda, a gente pegou a ser banda de apoio do programa Flávio Calvão Cante. Tivemos um programa na rádio... Calvão Cante, não é o nome da rádio, não sei se é uma novidade. Mas era um programa que chamava Hot Dogs 2, né? E a gente tocava essas músicas que a gente curtia, né? Mas ainda não tinha nada a ver com progressivo. Nada, absolutamente nada, né? A gente estava começando a compor, E aí tocavamos aquilo que eu falei, Bird, Beatles, Alcoólico, né? A banda era mais em cima dessas coisas aí, né? B-B, alguma coisa de B-B. Aí, bom, essa banda, os dois, tinham dois guitaristas, e eles dois, a família insistia muito que eles estudassem, que eles levem a faculdade e tal. Eles acabaram abandonando a música, um virou engenheiro e o outro... Aliás, os dois viraram a esquerda. Bom, enfim, aí eu parti para outro esquema, comecei a procurar outros músicos. Então, isso começou a história dos libertos, né? O Joyce for Company, o Rio. Eu montei os libertos, e depois o Jorge Amida, que era do Joyce for Company, levado por um ser irmão dele, que é o Mário Amida, que foi um assistente, um show dos libertos, e eu só tocava música autoral. E aí ele achou aquilo super interessante, aí virou para mim, pô, é isso que eu quero da minha vida, eu quero só tocar música autoral. E naquela época isso era uma ousadia, né? Para os bandos que estavam começando. Até hoje é difícil, uma banda se tocar e tocar só autoral. E daí tudo começou, né? O Jorge livrou para os libertos, aí fomos tocar no Mato do Poço, e por aí foi. A história é longa, mas eu tenho um negócio muito bacana para falar e ajudar, nos anos seguintes. Eu estou lançando o livro 50 anos do texto, 50 anos. e o que a gente conta essas histórias detalhadamente, como cada um de nós chegou ao ver, quais as bandas que a gente passou antes de chegar no texto, o Magrão, o Cerdinha, o Flavio Cilindro. Todas essas histórias estão bem escritas no livro. Esse livro, eu já sou escritor, eu já estava escrevendo um segundo livro, eu não sei o livro, eu sou contratado da editora Embrasa. Embrasa, eu não sei o livro motivacional, transforma o problema em desacido. Daí, durante a pandemia, a galera insistiu, que eu estava no meio de um livro que a questão, totalmente, de nada a ver. Aí, de repente, já que tinham insistido, insistiram mais, aí eu falei, pô, vou escrever então, aproveitar que estou aqui confinado. Era aquela fase do confinamento inicial, se não estava com a família, não saía de casa, falei, vou começar a escrever a história do tipo. Só que eu lembrei que tinha um jornalista do Rio de Janeiro, Nélio Rodrigo, que é historiador, já escreveu alguns livros aí, de um livro bacana sobre o Roqueira Rua e tal. Ele já entrevistou a gente algumas vezes, era jornalista e tal. E toda vez que ele queria entrevistar o texto, sempre no meio da entrevista, ele dava uma brecada assim, falava, olha, eu acho que isso não aconteceu bem assim, não. e aí corrigia a gente, cara. Olha que bacana, né? E daí, cara, quando eu pensei em escrever História do César, eu falei, ah, vou escrever a quatro mãos para esse cara, esse cara vai me corrigir, já vamos fazer o negócio mais certinho, né? Aí liguei para ele, ele topou na hora e o livro está pronto, cara, o livro está pronto. O primeiro livro com realidade aumentada, o primeiro livro no mundo com realidade aumentada, né? Então, é uma experiência muito legal, a gente está só montando os aplicativos da realidade aumentada, o livro, daqui a 30 dias, esse livro está nas librarias, está no Skype, na Amazon, está em tudo que é lugar, entendeu? Eu já quero o meu, já estou animado. Ah, lógico, vai ganhar o seu. Obrigado. não, é isso aí, cara, e a galera aí procura daqui a 30 dias que vocês vão encontrar esse livro aí. Maravilha, notícia maravilhosa para o pessoal que gosta aí de progressivo, está ouvindo a gente. Daqui a 30 dias, o novo livro do Terço, contando a história do Terço, né? Parabéns, Sérgio, vai ser ótimo. Tem outra coisa, não só para os caras que gostam do Terço, né? Eu acho bacana, porque como a gente viu toda uma história, né? E tem 50 anos de estrada, então tem muita coisa bacana para quem quer, né? Entender como que essas bandas surgiram e tal, porque a estrada é meio parecida, né? Se você olhar, se você ver a história das bandas, é muito interessante quem quer saber como que funciona essa coisa, como os caras montam uma banda e saem por aí, né? Como começam, como chegam a fazer algum sucesso. Então, é legal, né? É uma história bem interessante. E sem contar que hoje, ainda que a história seja muito parecida, mas naquela época tinham muito mais dificuldade, né? Por exemplo, vocês tinham que andar com equipamento pesadíssimo, todo complexo, pelo Brasil afora, né? Toda a questão da logística que hoje, ainda que seja difícil, hoje é mais fácil do que nos anos 70, né? Vocês, com certeza, tiveram uma estrada muito mais pesada do que hoje, né? É, para você ter uma noção, os diversos, quando a gente foi tocar no Mato Grosso, lá em Corumbá, eu fiz uma Kombi em que estava todo o equipamento de palco, né? Que a gente chama de backline, e o P.A., né? Que é o equipamento de frente, está tudo dentro da Kombi e mais a gente, né? A gente fomos lá para o meio do Mato Grosso, andando estrada de pé, os caras, me chamam assim, carregando equipamento para cima e trabalho. Os shows eram assim, a gente montava tudo, cara, hein? Quando ia tocar, os dedos já estavam duros, né? De carregar a presa, o negócio, pô, difícil. E depois, quando veio a fase de áurea, o equipamento era patrocinado, o equipamento todo volvulado, o som era maravilhoso. Bom, a gente tinha que carregar o P.A. para todo o Brasil, então iam dois caminhões, iluminação, palco, telão, cacete. Então, e mutantes também, né? Então, a gente que a Java eram as duas maiores fãs da época e que tinha uma estrutura e não tinha jeito de você fazer show se você não tivesse a sua estrutura, entendeu? Porque não existia equipamento P.A. no Brasil, nem nas capitais, as bandas tinham que carregar o seu próprio equipamento para fazer o show. Era muito difícil, muito diferente do que acontece hoje. Hoje, a gente que viaja o Brasil inteiro tem que cada buraco tem um bom P.A., tem um bom backline, entendeu? Então, assim, os mais exigentes foram, lógico, que hajam um backline, que é um equipamento falso, mas só isso, porque o resto tudo tem e tem de boa qualidade, tanto é que hoje todos os artistas internacionais, as bandas internacionais vêm para o Brasil e não trazem nada. Eles mandam o Heider e pronto, os produtores daqui providenciam tudo, equipamento igualzinho que os caras trocam em qualquer lugar do mundo. Depois de alguns compactos, em 1970, vocês lançam o primeiro LP do Terço, com arranjos do maestro Arthur Verokai. Esse primeiro LP, ele tem um repertório que não é muito lembrado hoje, é um repertório que vocês não costumam tocar muita coisa assim. Tem algum motivo especial para isso? Ele ainda não é 100% progressivo, mas ele é um disco muito bonito. É, na verdade, a gente, há anos, eu não sei, nem sei tocar nenhuma daquelas músicas mágicas, na boa. É, a banda mudou muito, mudou muito. Depois, quando veio a fase com o Flávio e o Filho, a gente se fixou mais nesse repertório. então, eu fiz alguns shows ainda com o disco que tem o Amanhecer Total, com o Cedinho, esse repertório eu ainda toco, mas o repertório realmente do primeiro disco, não. E eu tenho uma novidade, esse primeiro disco, ele vai ser relançado em vinil. Olha aí. E vai ser relançado e vai ser, meu, como um estado de ouro, vai ser uma edição linda, linda, linda. Os caras estão produzindo um negócio fantástico e provavelmente esse nosso livro vai estar encartado nesse pacote com o LP. É um selo brasileiro? É aqui mesmo? É, é de Goiânia, o pessoal de Goiânia. Entendi. Que está fazendo, está fazendo um acordo com o Universal Universal, porque esse material está tudo na Universal agora. Sim. E a gente vai fazer muita coisa do que o projeto é grande. Muito bom. Eu já estou na fila aqui para comprar tudo, porque eu adoro mesmo. Mas, Sérgio, deixa eu te falar. Em 1972, a banda gravou o disco Vento Sul junto com Marcos Valle. Esse é um disco muito fora da curva dentro da obra do Marcos Valle, porque mistura toda aquela sonoridade característica dele com o toque do rock e do progressivo que vocês trouxeram para o disco. Esse disco tem uma música chamada Bodas de Sangue, ela foi sampleada pelo Kanye West recentemente e virou um sucesso internacional. Eu queria que você contasse para a gente como que foi essa fase da gravação com o Marcos Valle, porque é um momento pouco falado do terço, não é? É, então, a gente se uniu ao Marcos porque ele ia para uma turnê no Brasil inteiro e tal, e ele queria fazer alguma coisa com a gente e tinha os vocais do terço e tal. Então, a gente se uniu, a gente saiava na casa dele, lá perto do soccer club, morava numa casa bem grande e tal. Tinha um pianão de cauda lá e a gente ensaiava. inclusive a gente fez quando a gente viajou com o Idem, a gente tocou essas músicas com ele, com o Idem. Então, foi um trabalho que foi muito bacana, a gente fez uma torreta no Brasil, fizemos temporada em teatro e tal. Foi um momento muito bacana do terço com o Marcos Valle, ele continua sendo meu amigo até hoje e ele segue uma carreira brilhante fora do Brasil. Ele é um compositor de mão cheia, muito perfeitado em sol com piano absurdo. Ele é formado em piano clássico, então, e tem um swing, tem uma harmonia muito rica. É muito bom, cara. Fantástico. E excelente pessoa. Esses shows que vocês fizeram, você sabe se algum foi gravado? Eu não sei, acho que não. É, porque seria um registro e tanto, o terço e Marcos Valle juntos ao vivo seria lindo. Então, cara, a época era outra, na verdade, a gente não se preocupava muito com essa coisa do marketing, não existia o marketing digital, não existia essa exposição que hoje todo mundo se preocupa em filmar e fotografar tudo. a gente queria tocar, cara, simplesmente tocar, fazer tudo. Então, a questão do ao vivo, o ao vivo era o que todo mundo queria fazer, era o vivo e também o público. O público queria ver o vivo. Tanto é que o texto viajava o Brasil inteiro, tocava em ginásio no octavo, cara, naquela época, fazia fila, ninguém acampava nove horas da manhã em volta do ginásio, custou às nove da noite. Então, o texto não tocava na televisão, quase não tocava no rádio. Então, era um momento histórico, um momento muito diferente, muito distante do que acontece hoje. Então, a coisa do ao vivo era o que mais importava para todo mundo, assim como a proximidade das pessoas. Agora, com a internet, você vê, nós estamos aqui falando com um monte de gente, eu e você falando, eu estou em São Paulo, você está no Rio, e aí, pô, né? É verdade. Bom, vamos começar a falar agora do segundo disco do Terço, o disco que tem a faixa Amanhecer Total. Estou mostrando aqui a capa, o pessoal que está vendo a gente no YouTube, está vendo aqui a capa, e esse disco, Sérgio, é, na minha opinião, um dos grandes marcos do rock progressivo brasileiro, porque ele já começa com uma pedrada, né, que é a faixa Deus. O que você lembra da criação dessa faixa, de como foi a elaboração no estúdio, como é que foi esse momento, assim, da criação da faixa Deus? Ah, cara, sinceramente, eu não lembro desses detalhes, eu não lembro mesmo. como que a gente criou essa música, mas, assim, a gente se reunia, né, cara, toda essa fase aí de composição, né, de texto, fizeram muitos momentos, né, reunia eu, o Cedinha, o eu, o Jorge Amílio, enfim, a gente se apontou, dependendo do momento, da hora que a gente se encontrava, que a gente estava junto, e foi assim, caminhando, depois do texto com o Criaturas da Noite, também, tinha um piso lá, que a gente saiava, quando o padre entrou para o texto, também ele trouxe uma bagagem de composições, ele estava em Belo Horizonte só compondo, e a gente já estava na estrada, então ele teve que enriquecer muito o trabalho de texto, também, com repertório e as composições E aí, o que você pode contar para a gente desse lugar maravilhoso que é a Lagoa das Lontras? Uma outra faixa do disco. É, então, cara, aí foi uma viagem que eu fiz com o Vinícius Cantuário, então a gente foi para esse lugar maravilhoso, e é um lugar que tem, uma lagoa mesmo, estou na casa, uma casa bacana, e é só a natureza, então a gente inspirou para eu escrever essa música. É aqui no Rio a Lagoa das Lontras? É, é aqui no Rio. É perto de... Eu não sei que não faço a menor ideia. Não, eu já pesquisei, parece que é perto de Pati do Alferes, Miguel Pereira, por ali na Serra, né? É, é por ali, é por ali. Sérgio... Eu só fui essa vez para se liberar. Nunca mais, nunca mais fui, não faço ideia como chegar. Eu queria pesquisar que nem gostei para chegar lá. Mas pelo menos saiu uma música maneira, pô, uma música foda. Sérgio, o disco se encerra, o lado B do disco, na verdade, se encerra com o amanhecer total, né? Eu acho que essa música é um dos grandes momentos, se não o maior momento do rock progressivo brasileiro, onde o disco chega perto daquelas longas suítes que tinham nos discos ingleses, como Echoes, como Supper's Red, do Gênesis, né? Queria saber de você quais são as lembranças que você tem dessa faixa e se é verdade que existe aí um intercâmbio, né? Com outro lendário grupo de progressivo, o Módulo 1000, já que é o Luiz Simas que tocou o teclado nessa faixa. Como é que foi o amanhecer total? Então, era aquele momento de experimentar o que aconteceu com a gente, que acontecia no mundo. O rock progressivo é uma... Naquele momento, ele era uma mistura do erudito, né? Com o rock e com a música da religião, né? Os ingleses misturavam o folclore deles com o rock and roll. E nós misturávamos a M&T, né? Com o rock e com o erudito também. Então, essa fusão misturou, né? O texto era uma mistureba naquela época toda, né? Depois, com o Criaturas da Noite também a gente misturou tudo isso. Aí tem o Criaturas da Noite, a música é uma valsa, né? Aí depois tem o 1974 e o Criaturas é praticamente uma suíça, né? Depois a gente gravou até uma música que se chama suíça, né? Isso mistura muito o erudito, né? Aí tem de repente a queimada, né? Que é um pulso, né? Então, assim, era um momento de experimentalismo e o chamado rock progressivo permitia que as gravadoras simplesmente contratavam a banda e deixavam a banda fazer o que fiz. A gente fazia o que queria da instituição. Gravava o que a gente queria. Um marketing que era bacana ou não. Entendeu? Então, assim, quando a liberdade total, né? Há muitos anos, né? A partir da década de 80, a gravadora interferiu muito no trabalho das bandas, né? O produtor interferia muito, a direção da gravadora interferia muito, né? O departamento de marketing discutia a música que ia ser trabalhada. Então, assim, a coisa foi mudando ao longo dos anos. A gente viveu realmente um momento muito feliz, muito histórico, né? Para a música do modo geral, não só nós, todas as bandas do mundo inteiro nessa época, né? Porque era uma época de se experimentar tudo, estava tudo começando. Cobram muito hoje de jovens, pô, mas ninguém cria uma coisa nova, porque é muito difícil, né? Porque tudo já se experimentou, né? Então, é muito difícil alguém sair com uma coisa muito nova. Então, foi um momento muito legal, né? Eu agradeço muito a Deus ter vivido essa época, né? Que a minha juventude viveu. Eu vivi grande parte da minha juventude criando música, inventando histórias, fazendo show pelo Brasil inteiro e para alguns lugares e alguns países. Então, eu acho que eu fui, eu sou muito grato, né? Porque vivido essa geração, hoje, nesse momento. Então, é verdade que o Luiz, o Simas, né? O Luiz Simas do Módulo 1000 tocou teclado no Amanhecer Total? Tocou, tocou teclado. Não, mas está no disco, né? Está no disco. Então, foi um intercâmbio aí com o Módulo 1000, né? Não, nós já tínhamos feito um show juntos. A gente fez o Aberto para Obras, a gente fez tudo isso. Isso era um efeito maluco, né? Um teatro lá no Largo da Carioca, cara, em que se juntou um fardo e uma mulher que era solucionante, ela era e ela ficava desenhando. Aí tinha, meu, tinha tudo acontecer de tudo e estava a gente, as histórias tocavam também, o Sá tocava, o Carlos Sá, né? Ele estava do Luís Guarabira, depois do Luís Guarabira. Bom, enfim, era um negócio assim, chamava o Aberto para Obras, não sei nem como a gente chamar, como a gente chamar o que acontecia ali, mas era assim, o que eu entrava e ele entrava dentro desse cercado, cara, de alame farfado, entendeu? e o público ficava no palco, E a gente tocava na plateia, entendeu? Então, assim, os artistas ficavam na plateia e o público no palco cercado por arame farfado. Então, meu, era um negócio de nonsense, totalmente. Era todo mundo louco naquela época, né? pô, nós participamos do festival de música em Cataguá, que tinha uma banda chamada Equipe Mercado, que entrou no palco e jogou carne crua no público. E aí, o público ficou puto e jogava carne crua no palco. E aí, eu me lembro, estava o nosso primeiro produtor, o Paulinho Tapajós, quando foi o primeiro estava como jurado, a Clementina de Jesus estava de jurada, e eu me lembro que os jurados ficavam sentados no palco, em umas mesas lá, mas quando começaram a jogar carne no palco, volta, aí os jurados foram para a coxia, só que a Clementina teve uma hora que ela saiu da coxia, foi lá no meio do palco, pegou um pouco da carne, aí olhou a carne, depois olhou para a galera lá, eles estavam lá com o chiro, virou o Paulinho Tapajós, meu, olha que coisa, e é carne de primeira, ela reconheceu que era carne de primeira, olha só, é um momento muito louco, aconteceu de tudo, ela estava revoltada, que o cara estava jogando carne de primeira fora, olha só, Sérgio, olha, logo em seguida, a banda lança o Criaturas da Noite, foi lançado junto com uma profunda mudança de formação da banda, com destaque para a entrada do Flávio Venturini, que já contribuiu com a lindíssima faixa título, queria saber de você o seguinte, como que foi essa mudança de formação, como que se deu essa mudança, e se foi verdade que o Milton Nascimento que indicou o Flávio para entrar no terço? Foi, foi isso aí, a verdade é a seguinte, a gente já com o Paulo, nós vamos com o Rogério para, o mais, a gente já viu nas horas vagas durante a semana, uma cara que era do Paulo Sérgio do Nelson no moto, e do André Nidani, que era presidente da Oligan, na época ele virou presidente da UAS, então, eles, e o texto Marcos Vale falavam singles e trilhas publicitárias de semana e, assim, semana passou. Então, a gente já entrou no mercado publicitário, naquela época, no Rio de Janeiro, desse jeito. Aí, em São Paulo, começaram, porque começou a fazer tudo nessa área publicitária, o Rogério do Pratinho, uma produtora, que convidou a gente para trabalhar lá. E o Sá foi para lá também, junto com o Guarabira. O Sá Rodrigues Guarabira se desfez, o Sá Rodrigues separou, o Magrão tocava, acompanhava, o Magrão e o Moreno tocavam a banda de apoio do Sá Rodrigues Guarabira. e o Magrão já era amigo do Flamengo, da gente, e ele tocava no John Stock Company. Então, era um cara muito chegado, o Sá de Messeis também tocava no John Stock Company. Bom, enfim, no final, fomos todos para São Paulo trabalhar no estilo do Rogério de Pratinho. Só que, na época em que o Terço e eu, o Vinícius Cantuária e o Jorge Amílio, nós fomos convidados para defender uma música, porque, assim, a primeira vez que o Terço subiu no palco para se apresentar foi um festival de Físio e Fora. Depois, me lembra de eu contar esse teatro de Físio e Fora, porque ele está completando 50 anos e a gente vai fazer um show lá. Então, assim, a gente foi fazer e a primeira vez que eu subiu no palco foi lá, nesse teatro central de Físio e Fora e um festival de Físio e Fora que era muito conhecido, era um festival de MPP, importantíssimo. Bom, e a gente ganhou o festival, e nós defendemos a música do Guarabira e do Renato Correio. Bom, a gente virou pequeno festival para a gente começar a ser chamado para vários festivais. E daí, teve um festival em que tinham umas dez músicas cada, das quais uma delas era do Flávio, e já era parceiro do Flávio, nós, elas eram muito amizas, e a opção desses dez compositores que tinham sido selecionados era escolher artistas da Poligrã para defender a música deles, entendeu? Porque eles eram simplesmente compositoras, não eram cantores, e aí eles escolheram o texto. E aí, a gente foi lá com tudo um pago para defender a música do Flávio Venturino e do Vermelho. E a gente classificou, ela acabou ficando em terceiro lugar, não, vinte, ficou em segundo lugar. Na verdade, a música tinha tudo para ganhar, mas só que um grupo lá de samba tinha uma torcida enorme, e aí os jurados, segundo o Flávio, os jurados ficaram com medo, e por isso que deram a vitória para a banda de samba, e aí a gente ficou em segundo lugar. Bom, mas então a gente se conheceu lá, então a gente ficou uma semana lá com aquela, uma banda também que era assim, a irmã do Paulinho Tapajós, chamava Umas e Ovo, uma banda vocal de meninos, e a gente ficou no outro, então uma semana e saiu, tudo bacana, esse Flávio e essa era. Depois, quando a gente estava lá no Instituto de Palavra, no São Paulo, já morando em São Paulo, surgiu esse negócio, precisavam um vídeo-tecladista, e o Sai Guarabira que estavam lá também, estavam para acompanhar ele, bom, aí o Milton Nascimento recomendou o Flávio Antetor, aí foi lançado o convite, o Flávio foi para São Paulo e nós estávamos gravando o jingle na hora que ele chegou com a mala e tal, e ele ficou lá sentado na sala esperando a gente acabar a gravação, e quando a gente acabou a gravação, a gente foi falar com ele, aí foi aquela festa, porque a gente lembrou da história toda, eu sou o Flávio Antetor, lembro daquela música, quando eles defenderam, que legal, então, aí ele entrou para acompanhar o Sai Guarabira e também para tocar no filme, aí ficou gravando o jingle lá com a gente, essa foi a entrada dele, e como é que é a história do show de Juiz de Fora que você pediu para te lembrar? Então, me ligou recentemente o curador lá do Teatro Central de Juiz de Fora, falando, pô, Sérgio, a gente estava fazendo uma pesquisa, o teatro está comemorando 50 anos, então nós estamos fazendo uma pesquisa aqui, descobrimos que o texto 50 anos atrás ganhou o festival aqui de Juiz de Fora, no Teatro Central, a gente quer contratar vocês para a festa comemoração de 50 anos do teatro, aí eu falei, pô, lógico, estamos dentro, então isso deve acontecer em outubro, dependendo do andamento aí do povo, mas aliás já temos dois shows de texto confirmados, tem um que já tem até data, que é 17 de julho, que eu acho mais difícil de acontecer, em Barra Mansa, pouquinho antes do confinamento, esse turnê com o Focus, que estava confirmada, já tinha data, já tinha flyer, já estava passando a divulgação, no Vivo Rio, e a gente ia fazer outro show com ele, e daí veio o confinamento, veio o Covid e tal, e bloquearam tudo e parou, só que a gente já tinha até recebido um terço do cachê, para ter uma noção como o negócio estava certíssimo, e os empresários estão aguardando a coisa voltar toda para ver se vai rolar essa turnê, deve rolar, mas eu não acredito que role esse ano, provavelmente só no que tem. Eu dou palestra em escolas e faculdades de música, o tema da minha palestra é teoria do sentimento, porque hoje em dia as escolas ensinam muita técnica, e naquela época não existiam escolas, nenhum músico, o Santana não sabe ler música, o Eric Klepka não sabe ler música, o David Newman não sabe ler música, ninguém estudou naquela época, nada de música, a gente tirava, eu comecei como contrabaixista e usava o estetoscópio do meu pai médico, porque o estetoscópio você ouve um coração grave, você só ouve o grave, então eu escutava o contrabaixo do Paul McCartney com o estetoscópio do meu pai para tirar os baixos, naquela época era tudo só sentimento, então eu acho que isso, por isso eu falo do sentimento nas palestras, para a garotada desenvolver essa coisa, que é o lado criativo da mente, a gente tem o lado direito, o lado esquerdo, e que no japonês é invertido, não sei se você sabe, não sabia, então eu falo para a molecada que eles têm que desenvolver esse lado criativo, e eu começo a palestra perguntando vocês conhecem algum maestro de sinfônica que seja compositor, aí fica todo não, e é difícil mesmo, porque para o cara vir a ser maestro ele tem que ser músico de sinfônica, para ser músico de sinfônica ele tem que estudar 12 horas por dia de leitura, e a música ela é muito matemática, então você desenvolve o lado matemático, o lado da mente que é voltado para essas coisas, e o lado criativo ele fica embotado, então um músico de sinfônica de um modo geral, eu não estou generalizando, mas a maioria tem dificuldade mesmo de compor, tem dificuldade de tocar sem ler uma partitura, entendeu? Então, eu acho que a gente viveu um momento muito importante, e por isso, isso acaba refletindo no valor da música, no sentimento que tem aí a rebote dentro dessas músicas, e por isso as pessoas valorizam tanto, entendeu? Eu imagino que seja isso. Entendi, e para a gente encerrar aqui definitivamente, Sérgio, como se fosse a faixa bônus do nosso podcast aqui, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, se a gente tivesse que lançar hoje um material de arquivo, sobretudo ao vivo do Terço, vocês fizeram turnês enormes, fizeram turnês com a Criaturas da Noite, fizeram com a Casa Encantada, fizeram, enfim, várias coisas, e também a famosa turnê que vocês fizeram com os Mutantes, seria possível a gente um dia sonhar num compilado de material ao vivo dos anos 70 do Terço? Eu acho que assim, a gente já faz isso, o show dos 50 anos a gente mistura, tem tributo ao Sorriso, não, não, eu digo gravações da época. Ah, você está falando de fazer uma compilação e lançar um disco, é possível, esse pessoal de Goiânia inclusive está conversando comigo sobre isso, sobre essa possibilidade, entendeu? Legal. Então, é bem possível e bem provável que a gente venha fazer isso. legal. Sérgio, queria te agradecer muito, mais uma vez, reafirmar... detalhe, detalhe, que provavelmente vai ser em vinil. Olha aí, muito bom, notícia excelente. Eu já estou na fila para o livro, já estou na fila para o relançamento do primeiro disco do Terço, já estou na fila para esses ao vivo em vinil que você citou e quero te agradecer mais uma vez pela tua gentileza, pela tua educação em participar, topar, adorei toda a nossa conversa, sabe? Quero mencionar aqui o nosso amigo Cláudio Fonze, que foi ele que fez a ponte entre nós dois e, enfim, só agradecer mesmo, eu sou muito fã do Terço, muito seu fã e espero que, em breve, a gente possa ver um show do Terço e a gente pode, eu posso levar meu disco para você autografar para mim. um beijo no seu coração e a gente vai se encontrar com certeza em algum momento para tomar um café e eu vou autografar o seu disco, um beijão para o Cláudio Fonze, um beijão para toda essa galera que está nos escutando aí, tá bom? Foi um prazer enorme conversar contigo também, sucesso aí pelo seu canal, tá bom? Boa sorte aí, se cuidem todos aí que estão nos ouvindo, é um momento difícil, mas vamos todo mundo se cuidar para curtir muito a vida depois desse momento aí. Vai passar, vai passar. Isso aí. Obrigado, Sérgio. Valeu.